Oi meninas, tudo bem? Você começou mesmo? Que nossa! Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês, assim, bem vlog real mesmo da minha rotina de cuidar-se com a pele semanal, vamos dizer assim, que eu faço toda semana. Vamos dizer assim. É expectativa, gente. Não, gente, assim, eu tento fazer toda semana, era o certo fazer toda semana, mas nem sempre a gente consegue, né? Porque agora tá frio e aí é meio complicado. Mas enfim, então eu vou mostrar pra vocês o que eu uso, o que eu passo, tudo isso. Primeiramente, eu lavo meu rosto com sabonete de carvão. Sabonete que é bem baratinho, mais simples, porque o carvão ele tira as impurezas da pele, né? E é isso que a gente quer, né? A minha irmã não quer aparecer, ela também vai fazer a rotina, mas ela não quer aparecer sem maquiagem no YouTube. Só eu, passando vergonha. Não, hoje eu sou só uma paquinha de olhos. Então, não acho que vai aparecer eu lavar no meu rosto, né? Mas eu vou lavar meu rosto aqui com esse sabonete. O ideal seria na água morna também, mas a maioria da população brasileira não tem água quente na torneira, né? Então, vai ser com água fria mesmo. Não, seria bem imposta, né? Ai, tira as impurezas e eu aparecer com tudo assim aqui na minha cara. Ué? Aham. Mas tá no meio complicado, minha vida. Tá, eu vou ter que prender a minha franja, porque assim não tá dando. Normalmente, diariamente, eu uso essas coisinhas... Deixa eu ver se é uma escova. É a fóreo. É a fóreo. Ah, gente, é uma... Eu comprei na lojinha de coisas de cosméticos, sabe? É aquelas coisinhas que vibram, porém não é a original. Mas eu uso ela e olha, ajuda bastante. Fiquei pensando, se essa aqui é 15 reais, ajuda bastante, imagina a cara. Seguei minha pele agora. Agora eu tenho que prender a minha franja. Pra ficar mais bonita ainda. Que linda, linda. Bom, gente, agora a gente sempre começa com esfoliação de café. Dermatologistas não... O dermatologista grita nessa hora. Dermatologistas não gostam, mas eu sempre fiz isso e a fé tá ótima. Nunca teve problema nenhum. Agora, minha área não tá tão boa, porque se for com o período menstrual, tá frio, tô tomando banho de água quente. E água quente destrói a pele, gente. Não toma banho de água quente. Não lava o rosto na água quente. Então, vou fazer uma esfoliação aqui com borra de café e melado. O melado, ele ajuda a proteger a pele um pouco da agressão do café. E também ele hidrata, deixa a pele bem maciazinha. Não tem medida, tá? Só coloquei, assim, umas duas colheres de chá, umas duas colheres dessas aqui. Umas duas colheres dessas aqui de borra de café e mais um pouco de melado, até virar uma pastinha assim, ó. E agora a gente vai esfoliar. Não é pra também lixar a cara, né? Só devagarzinho. Passar na boca também, viu? Pra tirar a pele morta. Ai, gente, eu não consigo não fazer isso. Não consigo passar argila no rosto, passar qualquer outra coisa, se eu sinto que meu rosto tá com pele morta da semana inteira. Mesmo lavando, mesmo passando buchinha, a pele parece que fica grossa, não parece? É. Aí você faz a esfoliação, depois a pele fica assim, ó, lisinha. Tem gente que deixa agindo, antigamente eu deixava, mas pinica um pouco a pele, então eu prefiro já lavar já. Também porque a gente vai fazer várias coisas hoje, pra melhor ir logo. Vou usar uma toalhinha macia, viu, gente, pra secar o rosto. E não esfrega. Bom, agora que a gente já tá com a pele bem lisinha, bem limpinha, tiramos todas as células mortas, dá impressão que a pele fica até mais clara depois que a gente faz isso. Agora a gente vai fazer a argila. Eu sempre, assim, 90% das vezes, eu uso argila verde, porque ela é cicatrizante, ela é pra pele oleosa, ela é cicativa pra espinhas. Então eu uso argila verde e o carvão ativado, carvão vegetal. Você ficou fazendo isso? Eu não consigo me concentrar. O carvão ativado você compra em lojas de... Ou produtos naturais, ou... como chama? Carvagem de manipulação? Carvagem de manipulação. Você pede pra eles lá e eles te entregam num potinho. Então o carvão também é bom pra tirar as impurezas de dentro pra fora, pra tirar cravo. É maravilhoso. Eu sempre faço essa misturinha, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Então eu vou colocar aqui umas duas colheres de sopa de argila verde. Gente, ó, foi 18,95 o quilo e dura, assim, uma eternidade. Então vou colocar duas colheres de sopa, porque é pra nós duas. Se fosse só pra mim, eu colocaria só uma, que rende bastante. Mais ou menos duas colheres de sopa. Aqui. E eu vou colocar uma colher de chá do carvão vegetal. Isso faz uma sujeira do carvão. Água filtrada ou chá, se você quiser, você pode usar chá de camomila, chá verde, chá de ramameles, que é cicatrizante, morninho, melhor ainda, porque daí ajuda a abrir os poros e a argila penetrar bem. Então vou pôr aqui água aos pouquinhos até virar uma pastinha. Ai, coloquei muita água, eu tenho que colocar mais argila. Tem que, quanto mais grossa ficar, melhor. Porque daí ela vai demorar mais pra secar no rosto. Porque ela tá ativa enquanto ela tá úmida. Depois que ela seca, ela para de fazer o efeito. Eu geralmente deixo uns 20 minutos. Gente, não usa nada de metal, tá? Porque as coisas de metal ou plástico, elas reagem com a argila. Então sempre madeirinha, vidro ou porcelana. Aí aqui eu vou dar duas opções pra vocês de óleo essencial. Você pode colocar óleo essencial de tea tree ou óleo essencial de palma rosa. Se você tiver mais problema com espinhas, tiver a pele bem inflamada, o tea tree é perfeito. Se você tiver mais problema com mancha, o palma rosa é melhor. Mas o palma rosa também funciona pra espinha. Vou usar o tea tree, que ele é cicatrizante, anti-inflamatório, bactericida. Então é perfeito pra espinha. E assim, gente. Uma gotinha. Pronto. Uma gotinha já é o suficiente, tá? Senão seu rosto vai arder demais e aí você não vai aguentar. E se você quiser investir em um óleo essencial só, porque o óleo essencial é caro, né? Apesar de usar pouco, ele é mais caro. Se você quiser investir em um óleo essencial só, eu recomendo de lavanda. Porque ele é bom pra dormir, ele é calmante, você pode pegar no travesseiro. E também ele é secativo pra espinha, porque é anti-inflamatório, anti-fúndico, bactericida, fungicida, tudo isso. Então... Calma a pele. É, ele é calmante também pra pele. Então vamos passar. Ah, que gelado! Eu tenho argila vermelha, amarela, o que mais que tem aqui em casa? Rosa, branca. Mas eu acho que é a melhor de todas. Se você for comprar uma só, eu indico a verde. Se você tiver problema com pele oleosa. Se você tiver a pele oleosa e com espinhas, eu indico a verde, sem sombra de dúvida. E muito cravo também, purezas assim, né? Na pele. Agora, se você tiver uma pele sensível, que só você quiser fazer uma manutenção da pele, eu indico a argila rosa ou a argila branca. E pra pele madura, eu indico a argila amarela. Que ela é revitalizante e ela ajuda a dar viço na pele também. E também eu gosto de deixar uma camada bem grossa, porque aí ela demora mais pra secar também. Então, ela vai agindo durante esses 20 minutos aí. Bom, gente, já passaram 20 minutos e eu vou tirar a argila. Confesso pra vocês que eu tenho que ficar me controlando pra não deixar a argila secar no meu rosto. Porque eu gosto que ela seque. Dá a impressão que vai funcionar melhor. Mas não é bom deixar secar, então vamos lavar agora. Nossa, gente, só de fazer a esfoliação em argila, eu já sinto, assim, minha pele muito, muito melhor. A pele fica muito gostosa, parece que a pele tá nova. Agora eu vou mostrar pra vocês uma receitinha que eu tenho feito e que é maravilhosa pra deixar a pele bem hidratada depois da argila. Porque principalmente a argila verde resseca bastante. Porque ela é secativa, né? Ela é pra puxar toda a oleosidade da pele. Então eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. E depois que eu comecei a fazer, fez toda a diferença nessa rotininha semanal. Agora então eu vou fazer essa máscara hidratante. E aqui eu tenho farinha de aveia. Se você não tiver farinha, não tem problema. É só bater a aveia no liquidificador. A aveia, ela hidrata demais a pele. Fica super macia depois da argila. Então eu vou colocar uma quantidade aqui. Não tem muita medida também. E vou colocar um pouquinho de água. Água fria mesmo. Não precisa ser água quente, não. Aí a gente vai mexer. E vai deixar ela hidratar um pouco aqui até ela virar um gelzinho. Tá vendo que ainda tá separada? Aí daqui a pouco eu mostro. Ó gente, tem que ficar um gel assim, ó. Tá vendo? Tem que ficar essa melequinha nessa hora que tá pronto pra passar no rosto. E eu gosto de fazer com a farinha de aveia. Porque com a aveia normal, do jeito que a gente compra, fica muito pedaçudo. Aí você vai passando no rosto e ele vai caindo. Assim parece que hidrata mais também, não sei. Então, a gente passou o café. Aí depois passou a argila. Deixa 20 minutos. Agora passa essa máscara de aveia pra hidratar a pele. Eu vou deixar uns... 20 minutos ou 15? 15. 15. Vou deixar uns 15 minutos. E também passa uma boca pra hidratar os lábios também, né? Na real, eu espero que eu não vou secar. Parece que o bebê vomitou na minha cara. Boa, cara. Hum... O cheirinho é tão gostoso. Não pode comer. O ideal, né, gente? Tudo que você faz no rosto, faz no pescoço e no colo. Mas tá frio. Então, não tô querendo fazer. Vou deixar aqui 15 minutos. Ai, gente. Não tô aguentando mais. Já secou. Vou lavar. Deu, acho que, 8 minutos. Então, se secar, já pode tirar. Agora, gente, vou fazer com vocês um tônicozinho bem, bem simples. Vocês vão ver que não tem nada de mais. Vou fazer esse tônico que eu passo todas as noites e que ajuda muito com manchas e a deixar os poros mais suavizados. Então, gente, pra fazer o tônico que eu uso todo dia, eu uso esse vinagre de maçã aqui, tá? Ele é um pouquinho mais caro, mas eu só uso pra isso mesmo e, às vezes, pra jogar no cabelo. Então, tá vendo que ele é mais escuro e mais concentrado do que o vinagre normal. Então, eu vou colocar aqui nesse borrifador uma parte de vinagre pra três partes de água. Tem gente que faz meio a meio, mas eu acho que fica um pouco forte e aí o rosto fica bem vermelho. Então, eu acho que essa quantidade é o ideal. Pronto, gente. Então, é isso. Eu prefiro potinho de vidro do que de plástico, porque plástico é muito mais fácil de proliferar bactérias. Então, eu tô usando aqui água mineral, o vinagre e esse pote tá esterilizado com álcool 70. Eu usava chá também. Você pode usar chá verde, que é bom pra mancha no rosto, chá de camomila, que é calma. Só que o chá, ele tem que ser usado, assim, no máximo, no máximo, três dias. Você tem que, obrigatoriamente, deixar ele na sua geladeira. Então, eu prefiro usar só o vinagre e água mesmo, que eu posso deixar no meu banheiro. Então, pra passar aqui, assim, no rosto, tentar não pegar no meu olho. Porque eu tô sem disquinho, eu tô sem nada pra passar. Então, você só passa assim mesmo, eu passo no pescoço também, né? Mas, sério, gente, eu vi muito diminuir as minhas manchas. Eu tava com muita mancha, eu ainda tenho, né? Mas eu tava com uma pele muito mais manchada. E também o vinagre, ele ajuda a prevenir as espinhas. E agora, eu vou deixar secar bem na pele. Pra depois passar o último passo, que é o hidratante, que eu passo todo dia também. Quer passar? Fecha o olho. Fecha o olho, ela tá bem em cima do olho, essa louca. Pronto, gente, já secou. Agora, eu vou passar o meu hidratante, que eu uso, que é esse óleozinho, né? Um serum, na verdade, um serum hidratante. E ele, eu já ensinei a receita aqui no canal. Eu já ensinei passo a passo como que faz. Então, é só você colocar aí serum hidratante pra peles maduras, algo assim. Eu vou tentar deixar ele aqui no final do vídeo, quando terminar. E se você não quiser fazer ele, porque ele vai mais de um óleo, você pode usar o óleo de jojoba. Só o óleo de jojoba, com óleo essencial de lavanda. Ou o óleo de jojoba puro, porque ele tem afinidade com todo tipo de pele. Então, pode ser usado em pele oleosa, pele mista, pele seca, todo tipo. Então, é bem pouquinho mesmo, viu, gente? Rende muito. Principalmente agora, no inverno, a minha pele começa a piorar muito, porque, né, lavando com água muito quente, e a gente acaba bebendo menos água, porque, né, a gente não sente sede, porque tá frio. Então, acaba aparecendo mais manchas e a pele fica mais ressecada. Então, é muito importante fazer esses cuidadosinhos uma vez por semana, pelo menos. É engraçado que o vinagre, ele sempre fica mais vermelho, deixa mais vermelho onde eu tenho mais mancha. Não sei por que isso acontece. Bom, gente, então é esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado, pra vocês verem que é muito simples a rotina de pele que eu tenho. Uma vez por semana, esfoliação, argila verde, ou alguma outra argila, se a minha pele não estiver precisando muito, só pra dar uma revitalizada. O serum, o vinagre, o sabonete de carvão e essa buchinha aqui, eu uso todos os dias, pra manter a pele bem limpinha e também pra manter a pele hidratada. Então, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijo e até o próximo vídeo. Ah, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e enviar pra alguém que possa gostar desse conteúdo. Beijo!